Oi, eu sou o... Bom, galerinha, pra quem não sabe, eu tenho um carro, sim, é um Sandero 2014, eu acho, se eu não me engano. Bom, ele é um carro bacana, ele é um carro legal, ele é um carro, tipo, mano, dá pra você fazer tudo que um carro faz normalmente, ligado? Mas, bom, por ele ser o meu primeiro carro, eu, logo depois que eu tirei a minha carteira de motorista, eu já comprei esse carro, tá ligado? Eu já tenho ele faz algum tempinho. Por ser o meu primeiro carro, ele tem algumas marquinhas de acidente, digamos assim. Bom, ele tá aquela lateral, tipo, zoada que eu bati num pós, ele tá, tipo, com os pneus tudo amassado, as calotas, tá ligado? E que eu quero com esse vídeo aqui, começar uma nova série aqui no canal com vocês. Como assim uma série no canal, Wolf? Vocês vão me falar coisas, tipo assim, ah, Wolf, rebaixa ele, ah, Wolf, coloca não sei o que, ah, Wolf, coloca não sei o que, tá ligado? E, mano, a gente vai formar um carro pro canal, tá ligado? Vai ser o carro do canal aqui, tá ligado? Vai ficar um negócio muito zique, então, meu, se tiver alguma opinião, sei lá, tipo, só a opinião de vocês vai fazer o meu carro, tá ligado? Mas, claro, eu vou ter que gostar também, tipo, eu não vou colocar, sei lá, pinta seu carro de rosa, tá ligado? Então vai ser um negócio muito bacana. Eu tava pensando em rebaixar ele, fazer, sei lá, pintar alguma coisa, uma lataria, não sei, não sei. Bom, eu vou mostrar ele pra vocês, tá ligado? Então, meu, dê nos comentários, se você viu algum comentário, sei lá, de alguém nos comentários mesmo, e achou bacana, né, do cara? Deixa o like aí no comentário dele, beleza? Deixa o like nesse vídeo pra essa ideia dessa série aqui, beleza? Cada semana eu vou trazer pelo menos um vídeo dessa série aqui, tipo, reformando o carro, tá ligado? Vai ser um negócio muito bacana, tipo, lata velha do Luciano Hook, tá ligado? Então, vamos lá, eu vou deixar ele na garagem, vou mostrar pra vocês e vamos lá, beleza? Tipo, ó, aqui tá zoado, ó, aqui tá zoado, e aqui, ó, essa partezinha aqui, tá ligado? E aqui tá muito zoado, tipo, tá bem estragadinho, tá ligado? Essa porta toda, tá complicado, né? Acontece, acontece. Nossa, essa daqui foi feia. Olha, tá bem batida aqui, bateu em mim, tá ligado? Ele sofreu bastante, meu carrinho. Bom, é essa visão que eu tenho quando eu dirijo, ó. Tipo, é bem um cor, tá ligado? É um carro grandinho e tal, tá ligado? A única coisa é que ele bebe pra caramba, ele faz, acho que, 8 por litro, tá ligado? Bebe bastante, bebe mais que eu. Mas beleza. Ele não tem nada, tipo, de moderno, tá ligado? É um carro simples, um carro normal. Aqui, ó, o somzinho dele é bacana e tal, tá ligado? Então, olha, é isso, mano. Eu quero deixar esse carro, sei lá, mano, rebaixado, com as rodas nervosas. Sei lá, mano, tudo que você imaginar, sei lá, de alguma ideia, deixa no filme atrás que eu vou fazer, beleza? Bom, é isso, mano. Sei lá, eu gosto bastante desse carro. É um carro legal. Só que, em breve, eu quero deixar ele, tipo, um carro meio que pro canal, tá ligado? Porque eu vou comprar um carro novo em breve. Então, é isso, ó. Ó o geral, aqui, ó. Isso daqui, ó, que foi minha avó, minha falecida avó que me deu, tá ligado? É isso, meu. Se vocês curtem essa ideia aí, tipo, de reformar o carro, deixe nos comentários que vai ser muito importante, beleza? Deixa seu like aí embaixo e tamo junto. Comenta aí embaixo e a nóis. E aí